Olá, o Histórias da Cidade chega a uma das menores praias e mais bucólicas da cidade de João Pessoa. Essa terra é terra de pescadores e pescadoras, marisqueiros e marisqueiras, artesãs, gente que empreende e faz com que o nome de João Pessoa chegue até a outros países. Eu tô falando da Praia da Penha. Esse passeio você vai dar com a gente, vai conhecer também histórias de gente que faz a diferença por aqui. Fica comigo que o Histórias da Cidade tá só começando. Música Ô Janaína, vem cá receber essas flores que eu vou lhe ofertar. A Praia da Penha tem a força de Nossa Senhora da Penha, de Iemanjá e de muitas mulheres. Banhada por um mar forte e com muitos encantos, a praia tem uma vocação para a pesca importante. Aqui se formam muitos pescadores e pescadoras, gente que vai para o mar em busca do sustento e do que alimenta tantas famílias. E esses pescadores são apaixonados pela Praia da Penha. É que eles reconhecem a importância desse lugar para a vida deles. Essa praia para mim é tudo, né? Porque meu dia a dia é aqui nessa praia. Pesco, tiro meu sustento daqui da praia. Aí aqui a gente pesca de rede de arrasto, malhadeira, para pegar a sardinha, para pegar a tainha, pegar a saúna, o camorim e também de mergulho. A gente também sobrevive de mergulho, porque aqui é uma área que não se considera tão funda. Aí dá para ir a peito, para mergulhar a peito. Aqui na beira da praia pega camarão, pega o caíco, né? Que é o peixinho pequenininho. Boca mole, sardinha peladinha, sardinha manteiga. A manjubinha. E entre outros também, tem o barbudo. Aí a gente vai, quando a maré está secando, aí vai caminhando mesmo. Até os corais, onde as hostas estão. Aí vai retirando e colocando lá no pulsar. Só escolhendo as maiores. Aí quando a maré está enchendo, a gente vem retornando. Vem vindo bem para a beirinha da praia. Quando a maré está quase cheia, a gente já está saindo, já está fora da praia. E dessa terra também saem muitos talentos. Elayne é uma mulher preta, moradora da Penha e dona de uma voz encantadora. Esse lugar, essa geografia, que une a água do mar, a água salgada, une as águas doces. E uma interpretação linda de se ver é o que me enraiza cada vez mais aqui, sabe? E que torna que a minha paixão seja sempre revigorada. O que a gente pode perceber é que existe esse sincretismo nesse lugar. E esse sincretismo vem justamente dessa coisa forte e ancestral que a gente tem. Eu digo quanto pessoa preta, né? Então a gente traz muito essa questão ancestral para esse lugar. As mulheres daqui, a característica delas são justamente essa de poder muitas vezes até prover suas próprias famílias, sabe? Aqui a gente vai encontrar mulheres empreendedoras em restaurantes, em bares. Mulheres que pescam. Mulheres artistas. E tantas outras. Mulheres professoras, mulheres... Enfim, uma diversidade de contribuição para o núcleo familiar delas e para a sociedade também, né? Como um todo. A Praia da Penha é uma das mais tradicionais de João Pessoa. Um lugar paradisíaco, bom para fazer um passeio, curtir o momento, a religiosidade, até o simples cotidiano. E aqui na Praia da Penha tem a escadaria da Penha. São 148 degraus. Esse local aqui, ó, já faz parte do cotidiano das pessoas que moram aqui. Que quando vão à praia, para voltar para casa, para o centrinho, lá para a pracinha lá em cima daqui da Penha, precisam subir. E aí sobe criança, sobe adulto, sobe gente com bicicleta. Os Romeiros também fazem disso daqui a parada certa durante a Romaria da Penha. Muita gente vem aqui pagar promessas. E nessa promessa, imagina, sobe os 148 degraus de joelho. A sorte é que, ó, o degrau é bem baixinho e já dá mais uma condição para esses Romeiros virem até aqui, pagarem suas promessas. Deixa eu arregaçar as mangas aqui. Ah, que eu já cansei e a gente só conseguiu concluir o primeiro lance de degraus. E tem mais, ó. Segue. Mesmo pequenininho, o degrau menorzinho, mas mesmo assim já é bastante cansativo. E além dos Romeiros, quem vem aqui também são as pessoas que costumam amalhar, praticar esportes, fazem aqui, ó, uma espécie de crossfit. Sobem e descem diversas vezes e a pessoa já vai ficando cansada. Vamos terminar de subir isso daqui comigo? Terminei agora o segundo lance de escadas, né? A gente vê que tem uma vegetação bem típica do local, bastante preservada. O Corrimão aqui, ó, bem trabalhado. É uma escadaria bastante antiga, mas que permanece aqui fazendo parte dessa comunidade e com importância gigantesca. Porque quem vem aqui a Romaria, quem vem conhecer a Praia da Penha, também faz questão de passar por esse desafio. E a gente está já terminando o terceiro e último lance de escadas para a gente chegar à pracinha, ver a igreja de Nossa Senhora da Penha, tão famosa, e também para viver um pouco mais dessa comunidade junto com essas pessoas. Terminamos! Essa vista aqui é um verdadeiro presente depois desse sacrifício, a Praia da Penha. Aqui na Praia da Penha a gente encontra uma forte ligação com a cultura afro. E essa mulher é uma das responsáveis por não deixar morrer a tradição. A Aurora Camboim é instrutora de capoeira e faz um trabalho muito especial com as crianças e jovens da comunidade. A Praia da Penha é uma comunidade periférica, né? Então a gente tem pessoas da comunidade, pessoas trabalhadoras, né? E a capoeira ela é isso, ela nasce nesse lugar, né? Nesse lugar, então tem tudo a ver com a Praia da Penha. O projeto é a gente dar aula aqui na Penha, terças e quintas, né? A gente, principalmente com crianças e adolescentes. A capoeira também, ela vai além disso, né? Ela não é só um esporte, não é só uma dança, não é só uma luta, ela é também educação. Esse é o nosso foco, né? Acho que a gente tem esse desejo de fazer com que essas crianças, elas tenham amor pela comunidade onde elas vivem. E a gente conversa muito sobre isso com elas, assim. Como é que a gente pode contribuir com a comunidade? Pra elas também trazer esse desejo. Elas falam, ah, a gente queria que o chão da associação fosse melhor pra gente treinar. Como é que a gente faz pra gente mudar isso aqui? Então, pra elas se sentirem realmente da comunidade e prestigiadas, né? E pra que elas também se sintam em casa aqui, que se sentindo em casa elas possam também contribuir. Eu sou apaixonada pela Praia da Penha. Fico pensando assim que... Não sei como é que as pessoas têm vontade de sair desse lugar, porque é perfeito. Clima maravilhoso, né? De praia, de mar, de tranquilidade. As crianças ficam muito à vontade aqui na comunidade, então elas têm muita liberdade pra ir e vir. Então elas estão sempre... A gente passa por aqui à noite, elas estão brincando na praça, a gente conversa. Então elas vão pra... Descem, sobem. Então elas têm muita liberdade aqui. Eu acho isso muito bom. E por aqui, a força feminina também fica registrada no artesanato. E as mulheres têm um dom para isso. E se a culinária é a arte de combinar habilidades, técnicas e criatividade para criar pratos saborosos, para ajudar a contar a história da nossa terra, aqui na Praia da Penha, essa força é muito maior. Tudo que vem do mar, para na mesa, parecendo arte. Não dá pra gente falar de Penha e da Praia da Penha sem ressaltar a importância da culinária desse lugar, que é tão ligado ao nosso mar. Esse marzão que todo mundo gosta. E aqui, com certeza, o que chama sempre a atenção são peixes, camarões, tudo fresquinho, até pescado pela própria comunidade. Pronto pra vir pra mesa e pra encher a barriga, pra satisfazer tanta gente que vem aqui. Gente que mora em João Pessoa, mas também visitantes. E a gente não pode deixar de conhecer a Aline. Ela aqui é uma mulher empreendedora, que chegou aqui, ó, faz tempo. E gosta da Penha, ama a Penha de coração mesmo. E tem muitos motivos pra estar aqui, né, Aline? Me conta um pouquinho dessa tua história. É verdade. Eu, desde pequenina, né, que não existia nem esse calçamento, a Penha pra gente descer na época de chuva, era só barro. As crianças saíam descendo, deslizando, naquele barro Massapeio. E eu vinha com a minha mãe, no ônibus de lotação, sabe? E cantava até o coco de mãe Carminha. Que era, eu vou, eu vou, eu vou pra Penha agora. Pagar a minha promessa, visitar Nossa Senhora. E eu vinha muito. E depois de, né, muitos anos, eu casei e vim com o meu companheiro caminhando aqui. E ele dizia, olha que lugar bonito. Por que não a gente comprar um espaço aqui pra fazer um ateliê? Porque eu gostava muito de pintar. E quando ele falou isso, veio aquela memória, a minha mãe. Que o sonho dela era morar aqui na Penha. E mesmo minha mãe já não estar mais conosco, né, Mas, em memória dela, eu realizei um sonho. Hoje eu sinto orgulho de morar na Praia da Penha. Tenho orgulho de ter dois netos, que a gente costuma dizer nativo. Nasceram aqui, meus dois netos. Então, e minhas filhas empreendem aqui também. O Mochima, ele é regido por mulheres. Que relação é essa da Penha, né? Nossa Senhora da Penha, com mulheres. Aqui na Penha a gente encontra mulheres empreendedoras, mulheres artesãs, mulheres que trabalham com marisco, mulheres que estão aqui ajudando seus maridos na pesca todos os dias, né? Tem uma relação muito forte esse lugar com mulheres, né? Tem, né? Por se tratar de Nossa Senhora, nós, como eu havia falado, né? Nós temos, no lugar tem um mestre de coco, nós temos uma mestra, né? Que é Dona Carminha. Nós temos pescadoras aqui, que é Dona Cristina, é pescadora. Tem marisqueiras. Marisqueiras. E você traz o que elas colhem, o que elas pegam no mar, pra comercializar aqui também? Vocês interagem comercialmente falando. Isso, nós empreendemos uma com a outra, né? Eu compro o peixe, eu compro o marisco. Toda a renda dessa casa fica na Penha, praticamente. Porque até os funcionários são moradores daqui. Então, uma das coisas que eu luto pra mostrar às pessoas que a Penha, nós temos pais. É uma praia, eu costumo dizer, quase particular, porque nós temos 500 metros só, se você observar. É pequena, né? Mas de muita gente honesta, trabalhadora, pessoas com coração imenso, que está sempre de braços abertos pra receber o turista, as pessoas da nossa localidade, que reconheçam, venham pra Penha. Praia da Penha. Praia da Penha. Praia da Penha. Praia pequena no tamanho, mas enorme. Nos valores que a gente encontra aqui, na cultura que a gente encontra aqui, no pertencimento à cidade de João Pessoa. Agora vamos ao melhor, que é degustar aqui. Com certeza. Esse que é um dos pratos principais aqui da casa, que é a moqueca de peixe com camarão. Isso. Cheiroso tá, viu? E a gente viu sair do fogo. Fumacinha ainda. E aí é isso. Eu convido você, que está aqui comigo, no Histórias da Cidade, pra vir aqui, conhecer a história da Praia da Penha, a história da nossa amiga Aline, a história de tanta gente boa, que tá aqui nesse bairro, tá aqui nessa praia. Até o próximo Histórias da Cidade. Tchau, tchau. Ô Janaína, vem ver. Ô Janaína, vem cá. Receber essas flores que eu vou lhe ofertar. Adoro esse lugar. A gente muitas vezes treina aqui nesse lugar. Quando tem lua cheia, então fica divino. Às vezes a gente vai lá pra praia, leva as crianças pra lá, faz treino na praia, é muito bom. E aqui, como vocês podem ver, é um lugar belíssimo. Então vale a pena vir conferir. Ainda não veio a Praia da Praia, vale a pena conferir e vir por aqui. Eu fui na beira da praia Pra ter o palanço do mar Eu fui na beira da praia Ainda não veio a ferramenta. Eu fui na beira lá. monterapi a praia a praia, mas eu fui na beira do mar Osbla� da praia e ido porque ele queira